É uma forma que eu acho orgânica, assim. Então, eu tinha esses preconceitos aí em relação ao marketing multinível e achei que fiquei com o pezinho atrás em relação a isso. Mas eu não tinha nenhum tipo de informação, eu não busquei nenhum tipo de informação. Que foi o meu índice. E aí, quando eu conheci o Evandro, ele já era a Platina Fundador, mas a gente não conversava a respeito do negócio, porque ele também tinha colocado que ele não gostaria de envolver mais relacionamento com o negócio. Então, ele não conversava e eu não conversava também. Só que eu comecei a achar diferente a vida dele. Eu comecei a conviver com a 24 horas, eu via como era o trabalho dele. Comecei a, aquela pouquinho atrás dele, comecei a perguntar várias coisas, a gente conversava. E ele, tudo que eu questionava ele, ele tinha resposta. E aí, ele foi bem convencente em todas as respostas, fazia todo sentido, né? Como faz. Uma delas, posso falar? Uma delas era a geladeira. Ela falou assim pra mim. Mas esse evocínio dá muito. Como é que você tá falando que dura seis meses? Como é que você vai dizer? Espera seis meses pra vender? Eu falei pra ela. Quanto tempo você comprou esse evocínio daquilo? Nossa, tem mais de cinco anos. Então, nem por isso é pra sempre que show. Entre outros questionamentos aí. Então, eu tinha mentorias diariamente em casa. E aí, foi quando eu conheci o primeiro casal do time dele, que foi a Raíssa e o Júnior. Ele marcou pra gente ir no barzinho. Ele vinha lá em Antibai, onde nós moramos, né? E eu acho que... Ah, tá. E aí, era no sábado. E aí, nessa conversa, ele, ela, é o casal, né? Tava com aquele olhar, com aquele brilho no olhar, com aquele sorriso radiante. Porque ela tinha fechado pra tirar o fundador. E aí, ouvindo tudo aquilo, né? Ela é jovem, um casal jovem. Que interessante. Como assim? E a felicidade dela, aquele ar de liberdade, várias coisas. Isso me chamou muito a atenção. E aí, foi quando... Acho que pode ver. Foi quando eu comecei a entender mais o negócio, a me capacitar junto com o Evandro. ouvir áudios, participar de seminários online. E aí, quem é um dia? Isso no sábado, quando eu conheci eles. Durante a semana, uma terça-feira, era mais de oito e meia da noite. Esse aqui me chama pra comer pizza na casa de uns amigos. Eu falei assim, terça-feira, oito e meia da noite, eu preciso trabalhar no outro dia, eu preciso estar com a cabeça boa. Falei, não, não acredito. Mas, né? Aquela paixão, aquele amor, a gente faz tudo, né? Uau! E aí, eu fui nessa pizza aí. Por quê? Eles iam comemorar o time, que eu achei isso também muito bonito, nessa união. Eles foram comemorar a qualificação da Raíssa e do Júnior. Pode colocar aí. E aí, eu me senti numa casinha, assim, fora da casinha, totalmente. Aí, vocês vão ver se eu estou assim. Eu estou indo porque não estão filmando, mas eu me senti, eu estou tentinha fora. E aí, o que você quer fazer a rencontre? E aí, o que você quer fazer a dedicão na sua noite? E aí, o que você quer fazer a Natal? Aí era a casa de amigas, e aí elas começaram a correr em volta e as pessoas falaram, com aquela amigrinha, e me contaram que eu pintava a tia, não sabia onde tinha a mão, eu escrevi o bálido, e achei isso super interessante, foi muito legal, a energia do dia evita também, sempre, né, com essa energia aí, então, isso me contagiou mesmo, eu achei muito diferente. E isso no tradicional, não tem, né, não existe esse tipo de comemoração, porque quando eu fui convidada a gerente de um departamento, ninguém fez essa festa pra mim, né, então, ninguém ficou, assim, ficou feliz, parabéns, homens, ninguém fez uma festa, se eu tô rojão, nada disso, então, é muito diferente, né. E aí, pode pensar, e aí eu me cadastrei, isso aí foi em agosto, dia 21 de agosto, quando eu conheci a Alice Júnior, depois no final, essa festa foi dia 31 de agosto, lá na casa da Nilda, e aí em setembro eu me cadastrei, falei assim, falei, eu fiquei cadastrando esse negócio, deixa eu ver, né. Ela quis se cadastrar, né, aí em setembro eu bati 6%, e logo em seguida, em outubro, eu já fui pra Nilda, então, falei de 3 pra 6, e depois eu fui pra Nilda, isso em outubro. E aí foi, aqui, foi o primeiro seminário presencial, depois da pandemia, né, e aí eu fui reconhecida, falei, eu queria morrer de vergonha. E aí foi, aqui, foi... E hoje nós tivemos 24 horas por dia e aqui é uma parte do nosso time pode que quer falar mais e aí de novo eu já fui pra plantilha fundadora assim, desde que eu me cadastrei que eu quis entender o negócio, eu nunca perdi nenhum evento teve três seminários que eu participei online, mas como eu tenho um mentora aqui, puxa a orelha online, online, sentada na cadeirinha de casa, tirando qual coisa? eu tô assistindo, porque depois que ele volta, a gente sempre conversa sobre o que aconteceu no seminário enfim, a gente troca essa figurinha aí, então aqui é o nosso grupo algumas pessoas do nosso grupo, da forma que a gente trabalha, aqui tá minha irmã, meu cunhado esse cunhado não é muito bom não, mas esse é top esse aqui é